O amor dói, porque é o nosso amor que machuca, nunca o amor de outra pessoa. Seu amor, eu não vejo nada além daquela porta, tão importo nada pela minha dor. Eu não peço nada que não me pertença, não dispenso nada do que você pensa. Eu não peço nada que não me pertença.